Música Presidente da República, condecoragra o Ordem Timor-Leste, bamanorinain Timor-Oan, ualunulo resinen. Presidente da República, José Ramos Orta Ratete, setor roto-roto importante para o desenvolvimento Timor-Leste, mas bem, setor tolo-roto, educação, saúde e agricultura importante. Também o governo precisa de tal prioridade para o setor sirane. Nunez e a celebração aniversário proclamação independência e aloram no anululo resinen, o fulanovembro, tinez, chefe estado, condecor, professor sirro, o Ordem Timor-Leste, grau medalha, grau insigna, no mérito, no moço, certificação, bamanorinain Hamuto, qualunulo resinen, a nesse reconhecimento, basirem e a contribuição da nação Timor-Leste, e o rússi setor educação. Condecoração, o Ordem Timor-Leste, baseia o decreto-lei número 1.0, barra rirunrua, xia, loronem fulano maio, no medalha mérito, baseia o decreto-lei número 1.0, recém lima, barra rirunrua, xia, loroncão, lorre sem malo, fulano março. Infelizmente, la guia governo, loroncão e loroncão, que declara educação, prioridade número 1.0, saúde, prioridade número 1.0, agricultura, prioridade número 1.0, o ato todo prioridade, mas prioridade autonete, e que tane prioridade todo o leu.0, a outra parte, o ato todo o leu,0, o fácil, o simples, e qual é a colina, qual é a agricultura, trabalho nela, o ministério da agricultura, e a infraestrutura, a parte da agricultura, saúde, tem que tane, esse setor, todo o educação, tem que tane, o que significa, quando o governo, está hoje a bosta, a infraestrutura, nem nós, estamos a estrada ali, a estrada rural ali, faciliu para a porta da vara, e a família, e a professora, e a professora, e a estrada, nem ia, quanto a bicicleta, ou o microlete, e a aldeia, para o leu, e o leu, então, prioridade do governo, e a infraestrutura, não compreendem, onde está a razão, mas o único azar é ligado, mas, educação, saúde, agricultura, tem que, prioridade estratégica, nacional, ainda tem que, forte educação, saúde, e agricultura, banido, levar ao bolo, national security, nessa defesa, nessa segurança, e educação, outro, desde, pré-primaio, da universidade, para a universidade, parabéns, 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 ao professor, obrigado, por, nação, e a nada, para ele, professor, torcido, afo, infelizmente, arei, em realores, difícil, de, em, 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 Ministro da Educação Dulce de Jesus Soares Atete, professor Sirene Maioria Hanori, desde a ocupação portuguesa, tem por existência a ocupação indonésia Torrin Loron, também agradece por ser festado na B4O na condecoração. Senhor Sirene, presidente da república, condecora professores timor-leste, tem 86 pessoas, temos composto a Ordem do Timor-Leste Grau Tolo e a medalha, medalha, insígnio ao mérito. Professor Sirene, Sirene Maioria, Sirene Hanori, na década de Lima, ou Sirene Hanori, desde o tempo português, depois Balmo Hanori, durante o tempo da resistência, continua Hanori a tempo indonésia ocupação e Sirene Hanori, Torrin Loron. Sirebalo reforma a ONU, mas bem, Sirebalo continua ativo e a escola Sirene Hanori, professor Sirene Hanori, ministro da Educação, que com a ida propõe a sua excelência presidente da república e a minha agradecer a deputados, aceitação ao seu excelência presidente da república, também com a condecora professora Sirene Hotu. Mas não é nem, mas não é, 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 não é